Beira do mar, lugar comum Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Beira do mar, todo mar é um Começo do caminhar Pra dentro do fundo azul Água bateu O vento soprou O fogo do sol O sal do sangue Tudo isso vem Tudo isso vai Pro mesmo lugar De onde tudo sai Beira do mar Lugar comum Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Beira do mar, todo mar é um Começo do caminhar Pra dentro do fundo azul Começo do caminhar Pra dentro do fundo azul E aí E aí Obrigado.